Eu falhei em proteger ele. Eu falhei no momento em que eu deixei que a mãe dele assassinasse ele. Não sei, talvez eu tivesse que ter ficado mais atento às chaves que ela dava ali de que poderia fazer isso com o filho dele. Então era pedir desculpa a ele. Desculpa por não ter sido incompetente em proteger ele. Porque quando ele nasceu, eu disse que estaria ali sempre do lado dele para proteger ele. E quando a gente descobriu que ele era autista e que necessitaria de mais cuidados, aí foi que eu reforcei dizendo que eu nunca sairia do lado dele e estaria sempre ali para proteger ele. Então a sensação que eu tenho é que eu fui incompetente em proteger o meu filho. Eu só não sabia que a pessoa que poderia fazer mal a ele seria a própria mãe. Então eu peço desculpa a ele por isso. Porque eu não pude proteger ele. A gente espera que ela vá a júri popular mesmo. A promotoria já se foi... Aliás, o advogado dela tentou reverter isso aí. A promotoria já se manifestou dizendo que ela vai a júri popular. Nós estamos nas mãos dos desembargadores que vão realmente decidir se ela vai a júri popular ou não, que é o que a gente espera. E que esse julgamento venha rápido. Para acabar essa sensação de injustiça, de impotência com o que ela fez. Então, eu acho que eu vou fazer uma história.